E começou a temporada 2023 da Fórmula 1, com o lançamento do primeiro carro do ano. E a responsável foi a equipe Haas, cumprindo o combinado e trazendo ao mundo o VF23, que agora conta com a nova patrocinadora da equipe MoneyGram. Mas me fala aí, o que achou do novo carro da Haas para 2023? Haas para 2023?